Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia pela TV Augusto Urgente. Na manhã desta quinta-feira, um carro colidiu com duas motos na Rua do Rosário, no bairro da Bananeira, aqui em Jacobina. Segundo informações, o carro invadiu na contramão, causando o acidente, sendo uma das vítimas um empresário da banda Novo Embalo, Paulo Sérgio Magalhães, de 49 anos, e foi socorrido com suspeita de fraturas para o atendimento médico pelo SAMUR 192. Já na outra moto estava um casal de idosos que foram atendidos pelo SAMUR 192 e liberado posteriormente. O SMTT esteve no local registrando o acidente e condutores devem redobrar a atenção na via, pois muitos carros ficam estacionados, deixando a rua ainda mais estreita. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia.